Graças e paz Glória a Deus Abra sua Bíblia Evangelho de Lucas Eu espero que você esteja bem Tenha tido uma boa tarde Um bom dia Glória a Deus por esse tempo, não é? Lucas capítulo 22 Nas duas últimas semanas você foi abençoado aqui com o pastor Luiz, lá da Vila Rubi E ele esteve ministrando sobre justamente os quatro evangelhos Falando a respeito de Jesus e como, contando, né? Como foi a vida de Jesus aqui nesse período que ele esteve na terra E com bastante ênfase a visão que esses quatro homens Mateus, Marcos, Lucas e João Tiveram a respeito de Jesus durante o tempo que ele esteve aqui Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra E nós vamos pegar hoje um ponto Um tópico que Jesus Fez e praticou Aqui Enquanto esteve entre nós Você sabe que Jesus fez muitas coisas Ensinou muitas coisas Nos deu Muitos exemplos, muitos Jesus foi Perfeito como homem E ele fez tudo isso E eu espero que você perceba Que tudo que Jesus fez Foi para nos dar exemplo De como nós também podemos fazer Não é? Não foi à toa que ele veio aqui para viver Como eu E como você Como homem Justamente para nos dar exemplo E muitas vezes nós temos falado Puxa, mas Isso Só Jesus poderia ter feito Só Jesus Conseguiria Fazer tal coisa Mas a Bíblia diz Que é da vontade dele Que eu e você Diga eu Que nós possamos Chegar exatamente A estatura completa De Cristo Então É da vontade de Deus Que nós possamos Amadurecer A ponto De sermos O máximo Parecidos com ele Em todas as coisas E óbvio que não é fácil Se alguém achar fácil Eu creio que Não é tão fácil assim Porque Jesus veio realmente Para quebrar Muitos paradigmas Para Nos ensinar Exatamente O contrário Do que aquilo Que é comum A nós Como seres humanos Viver aqui Jesus falou sobre perdão E nós temos dificuldade Em perdoar Jesus falou sobre Amar E nós temos dificuldade De amar Jesus não disse Sobre amar As pessoas Que nos amam Essa É muito fácil Jesus falou Para amarmos Os nossos Inimigos Jesus Veio Para Exatamente Nos transformar Quebrar Tudo aquilo Que nós achamos Que é certo Colocar no lixo E começar A viver Uma nova vida Por isso que Paulo escreveu Que o evangelho Parece loucura Para aqueles que Não conhecem O poder de Deus De fato As pessoas Que não conhecem A Deus Elas olham Aquilo que está escrito Principalmente Na nova aliança No novo testamento E lhes parece Algo Sem nenhum Senso Não é Hoje As pessoas Estão Ensinando o que Se você quer ter Você precisa Guardar Guardar E guardar Jesus Falou Se você quer ter Você precisa Dar Isso é totalmente Fora da mão Daquilo que o mundo Ensina Então Jesus não veio Para fazer Aquilo que era A regra do mundo Ele veio justamente E nem do mundo E nem da religião Não é Tanto é que Quem ficou bravo com Jesus Quando ele esteve aqui Foram os religiosos Várias vezes Eu já Pensei Será que se Jesus Né Viesse hoje Imaginemos que Jesus Não tinha vindo Lá Há dois mil anos atrás Que tudo acontecesse hoje Nos nossos dias E vamos dizer Que nós Fôssemos Os mesmos Que aqui estamos Seguindo Uma religião Será que nós Agiríamos diferente Dos religiosos Daquela época Porque nós Olhamos a história E E é fácil ler Agora que está tudo Já Executado Mas o difícil É pensar Naquela época Com a cabeça Daqueles homens Naquela época Jesus chegou Em um lugar E Estavam ali Muitos Religiosos E eles Começaram a Criticar Entre eles Achando que Jesus não estava Percebendo A forma Por exemplo Com que os discípulos Se Se comportavam Por exemplo A respeito Deles não terem Lavado a mão Antes de comer E Jesus Falou o que Para eles Falou Vocês estão Presos Na tradição Dos anciãos Vocês estão Presos Em uma religião Onde Ainda Vocês acham Que é mais Importante O que entra Do que o que sai O que contamina O homem Jesus disse Nessa ocasião Não é o que entra No seu corpo Mas é o que sai Do seu coração Eu fico pensando Será que hoje Não existem Muitos de nós E eu começo A pensar Por mim mesmo Que também Não estamos Presos Na tradição Dos anciãos Nos preocupando Ainda hoje Com Não as As coisas Mais importantes Talvez Nós estejamos Nos preocupando Com as coisas Menos importantes E deixando Passar As mais Importantes Enquanto É da vontade De Deus Que eu E você Possamos Estar cada vez Mais alinhados Com ele E com a sua Palavra Para que O Espírito Santo Que habita Dentro De nós Possa Nos ensinar Como nós Devemos Proceder Aqui Como nós Devemos Andar Como nós Devemos Agir De maneira A estarmos Preocupados Com as Mesmas Coisas Que ele Está Preocupado Eu não Preciso Me Preocupar Com aquilo Que é Da minha Vontade Porque a Minha Vontade Não Significa Nada Para o Reino O que Significa Para o Reino De Deus E o que Tem Relevância Para o Reino De Deus É a Vontade De Deus E não A nós Nós Somos E falamos Sobre isso Recentemente Apenas Os Vasos E neste Caso O vaso É de Barro Não há Nenhuma Glória No vaso A excelência Do poder É toda De Deus É isso Que a Bíblia Diz O vaso É só O vaso Eu E você Somos Apenas O instrumento Que Carrega A glória E isto É um Grande Privilégio Mas Também É uma Grande Responsabilidade Ao Passo Que é Um Privilégio É Também Uma Responsabilidade Porque Se nós Somos O Instrumento Ou O vaso Como a Bíblia Chama Que carrega A glória Eu lhe afirmo Que nós Não podemos Carregar Essa glória De qualquer Jeito O nosso Procedimento Não pode ser Como De um Homem Qualquer Eu gosto Da fala de Sansão E já falei Isso aqui Quando ele Dizia Se você Fizer isso E isso Com o meu Cabelo Eu vou Me tornar Como Homem Qualquer Por que Porque ele Tinha Consciência De que ele Não era Como Homem Qualquer Quando Nós Entregamos A nossa Vida A Jesus E a partir Daí Então O Espírito Santo Passa a Morar Dentro De nós A Bíblia Diz que Nós somos Então Templo Do Espírito Santo Portanto Este vaso Não é Que Paulo Diz Nós Não Somos Mais Uma Pessoa Qualquer Não Por Nossa Causa Mas Por causa Dessa Graça Que nós Cantamos Hoje Porque Essa Graça É que Nos faz Ser Uma Pessoa Especial Se Não For A Graça Meu Irmão Nós Não Valemos Nada Por isso Que Paulo Falou Quando Ele Estava Ali Naquele Dilema A respeito De um Espinho Na sua Carne E o Próprio Jesus Falou Para Ele Paulo Fique Tranquilo A Minha Graça Te Basta E O Meu Poder Se Aperfeiçoa Exatamente Na Sua Fraqueza Você Por si Só É Fraco Você É Só Uma Carcaça Que Tem Uma Alma E Carrega Um Espírito E Dentro Desta Carcaça É Onde O Meu Espírito Diz Deus A Mim E a Você Como Ele Disse A Paulo O Meu Espírito Habita Exatamente Dentro Deste Corpo Desta Carcaça Que Agora Passou A Ser Templo Do Espírito Santo Portanto Tome Cuidado Com Seu Procedimento É Por isso Que Na Mesma Carta E Eu Só Estou Fazendo Aqui Uma Introdução Nesse Mesmo Texto Que Paulo Falou A Respeito De Nós Sermos O Templo Do Espírito Santo Ele Falou Cuidado Cuidado Com O Tempo Não Se Comporte De Qualquer Maneira Porque Deus Zela Pelo Seu Corpo E Se Deus Zela Pelo Seu Corpo Você E Eu Precisamos Zelar Também Isso É O que A Bíblia Diz A Respeito De Mim E A Respeito De Você Entende Isso Você Se Considera Um Vaso Você Entende Que Você É Um Vaso Se Você Entende Que Você É Um Vaso Meu Irmão Eu E Você Não Estamos Aqui Para Fazer Aquilo Que O Reino Necessita Que Façamos Você É Servo E Eu Também Se Nós Somos Servos Nós Não Temos O Poder De Dizer Ah Eu Só Quero Fazer Isso Eu Só Quero Se For Assim Não Você É Servo E O Próprio Termo Da Função De Servo Diz Nós Estamos Aqui Para Servir E Eu Vou Te Falar Um Negócio Bem Bonito Para Você Gravar Se Eu E Você Não Servimos Para Servir Nós Não Servimos Eu Vou Dizer De Novo Para Você Sair Daqui Mastigando Isso Se Eu E Você Não Servimos Para Servir Nós Não Servimos Eu Vou Te Talvez Você Tenha Um Carro Na Sua Casa Talvez Você Tenha Até Vindo De Carro Para Cá Hoje Para Que Serve O Carro A Função Básica Do Carro Levar Você De Um Ponto A Outro Sim Ou Não Puxa Mas Eu Gosto De Ter Um Carro Bonitão Eu Gosto De Ter Um Carro Esportivo Eu Gosto De Ter Um Carro Que Tenha Quatro Portas Está Normal Hoje Em Dia Eu Gosto De Ter Um Carro Que Tenha Ar Condicionado Eu Gosto De Ter Um Carro Que Tenha Teto Solar Eu Gosto De Ter Um Carro Conversível Eu Gosto De Ter Um Carro Blindado Ah Eu Gosto De Ter Um Carro Veloz Eu Gosto De Ter Um Carro Alto Eu Gosto De Ter Um Carro Baixo E Cada Um De Nós Tem Um Gosto A Respeito Do Carro Mas O Fato É Seja O 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 no carro e ele não pega, naquele momento ele não serve pra nada, ah, mas ele é lindo, mas não serve pra nada, porque se você tentar fazê-lo ligar e a bateria riou e o carro não funciona, você vai deixar de ir para o seu compromisso? Não, o que você faz? Dá o seu jeito, ou você vai a pé, ou você chama o Uber, uma praticidade que nós temos hoje, ou você vai de bicicleta, ou se você tiver outro carro, você pega outro carro, ou você arruma uma carona, mas você vai e o carro fica, porque o carro pode ser o mais maravilhoso do mundo, se ele não servir pra ligar, ele não serve. Quantas vezes você passa na Marginal, ou você passa ali na 23 de Maio, ou você passa em qualquer rodovia, ou nas ruas aqui de São Paulo, e você vê um carro parado e um caminhão daqueles que carrega outro carro sobre eles, aqueles de seguro, né, um guincho, puxando aquele carro pra cima dele. Naquele momento, aquele carro não serve pra nada. Aliás, ele serve pra uma coisa muito legal em favor do dono. Ele serve pra dar despesa. Naquele momento, ele só estará dando gasto. Já começa pelo gasto do guincho que está ali para carregá-lo. Nada é de graça. Então, o carro mais lindo não serve pra nada. Você e eu, estamos acostumados hoje em dia a esse aparelho aqui. Uns mais modernos, outros talvez não tão sofisticados assim. Uns que têm mais recursos do que outros, mas isso aqui é apenas um aparelho de celular. A função básica dele, ele foi inventado lá atrás, só pra ligar. Hoje, ele faz tanta coisa que, às vezes, você nem usa ele pra ligar pra ninguém. As pessoas já não ligam mais pelo telefone. Quer ver uma coisa que me deixa incomodado quando eu recebo é ligação pelo WhatsApp. Porque eu tô na rua e alguém me liga pelo WhatsApp, o sinal da pessoa não é bom, o meu não é bom e fica aquela conversa quase que de doido, né? A pessoa fala duas, três vezes, ela não sabe se eu escutei, o sinal cortou, eu só ouvi metade, aí eu falo e eu tenho o costume de falar, meu irmão, espera um pouquinho, eu te ligo já. Eu ligo pelo número certo. Mas o fato é, esse celular lindo que você tem, se você tem o privilégio de ter já no seu bolso aí, um iPhone 15, que acabou de ser lançado. A coisa mais linda e cara do mundo hoje. Aí você comprou o seu iPhone 15, maravilhoso. Você põe uma bela capa e ostenta aquele iPhone e quando você tá no meio da rua, a bateria acaba. Eu lhe pergunto, pra que serve o seu iPhone? Se não, como um peso no seu bolso. É só isso. Por quê? Porque se ele não serve para a função dele, ele não serve pra nada. Ah, mas é lindo. Mas o que adianta? Meu irmão, você e eu podemos ser lindos, como um iPhone 15 é. Você e eu podemos ser lindos, como aquele carro maravilhoso dos seus sonhos, que talvez esteja na sua garagem. Mas se ele não serve, e se você e eu não servimos para a função, que nós fomos programados para servir, nós não servimos para nada. Ah, mas eu sirvo demais. Glória a Deus. Porque se você não serve para servir, você e eu somos um iPhone sem bateria. Você e eu somos um carro quebrado. Nós somos apenas um corpo, que não está fazendo a sua função. Nós fomos, semana passada, no velório de uma das nossas tias, não é? Faleceu. E o pastor Rui falou exatamente isso. Essa irmã serviu muito bem até o dia de ontem. Ele contando naquele dia. Mas agora, nesse exato momento aqui, diante de nós só está um corpo, que não tem mais nada. Que já não serve para nada. O seu tempo e o meu tempo de fazer aquilo para o que fomos programados para fazer, é enquanto tem vida. O seu tempo e o meu tempo para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, é enquanto você está bem. Eu me lembro que o pastor de Seu falava muitos anos atrás, e ele brincava com os homens, né? Vocês estão esperando se aposentar para servir. Mas eu sei que quando vocês se aposentarem, aí vocês vão comprar uma casa na praia, e vão curtir a sua casa, e não vão servir. E ele pegava no pé da igreja, de todos nós, não é? Com essa fala. Por quê? Porque nós estamos sempre postergando. Ah, quando eu ficar mais tranquilo financeiramente, aí sim. Olha, quando, depois que meus filhos crescerem, aí sim. Depois que eu me aposentar, aí vocês vão ver. Aí sim. E vai passando tempo, e chega uma hora que você, inesperadamente, morre, e nunca fez aquilo que nasceu para fazer. Porque sempre nós ficamos postergando. Ah, o dia que eu trocar de trabalho. Ah, o dia que eu mudar de cidade. Ah, o dia que eu casar. Ah, o dia que eu tiver filho. Ah, o dia que os meus filhos crescerem. O dia que eu for avô, aí sim. E nós estamos sempre buscando o próximo estágio. Enquanto Deus nos chama para fazer o que devemos fazer hoje. Agora. Quando você puder. Ah, mas eu não consigo, porque eu tenho muita coisa para fazer. Tinha um pastor, tinha ainda, né? O Paulo Franco, que faz tempo que ele não tem vindo aqui, mas de vez em quando ele aparece. E ele, foi dele que eu ouvi, eu não sei se a frase é dele, mas ele falava muito aqui. Tempo é questão de preferência. Tem que ser uma prioridade na nossa vida, servir aos outros. Tem que ser uma prioridade para nós fazer aquilo para o que nascemos para fazer. Se você e eu aceitamos a condição de servo, nós estamos aqui para servir. Não há outra escapatória. Ah, mas eu nasci para mandar. Não, meu irmão. Você nasceu para ser mandado. Ah, mas eu não aceito ordens de homens. Eu só aceito ordens de Deus. Então, foi o próprio Deus que veio aqui para falar para mim e para você. Os grandes estão à mesa e os menores, né, são aqueles que servem. Eu, porém, sou como aquele que serve. Vamos ver lá? Olha lá. Lucas 22 e 27. Confira aí na sua Bíblia. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? E Jesus falou, porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Portanto, a ordem não é minha. Não sou eu que estou aqui hoje falando para você que nós, na melhor das hipóteses, estamos com o cargo de servo. Ah, mas eu quero servir apenas na função X ou Y. Não, meu irmão. Servir é servir. Nós vivemos hoje um tempo em que as pessoas estão querendo escolher, como se aqui, como se o reino de Deus fosse a sua carreira. A sua carreira você tem todo o direito de escolher. No reino de Deus você tem direito de estar disposto a servir. E é óbvio que você vai servir no reino assim como você executa as suas funções na sua carreira, de acordo com o seu preparo. Há pessoas que estão desesperadas para servir a ponto de não conseguirem estabelecer-se em uma igreja. Trocam de igreja como trocam de roupa, procurando, sabe o quê? Cargo para servir. E eu lhe digo, essa não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser servir. Procure, nós estávamos ontem aqui reunidos com toda a liderança da igreja, falando exatamente a respeito de quantas coisas, quantas coisas tem na igreja para serem feitas. E quando eu estou falando na igreja, eu não estou falando aqui dentro, no templo, ou nesse templo, neste salão. Eu estou falando na igreja, no corpo de Cristo. Quantas coisas temos para fazer. Mas o próprio Jesus disse, a ceifa é muito grande, mas tem pouca gente querendo trabalhar. Eu posso lhe provar isso. Eu não sei se você é novo aqui, ou é mais antigo, mas eu vou falar de uma função, um cargo que me vem à cabeça. Há quase dois anos atrás, o meu pai faleceu. E quando ele estava ainda aqui no Parque América, antes de ter ido lá para a Vila Rubi, foi aonde ele ficou por mais tempo, eu acredito. E não porque ele mudou de igreja, mas porque, por ordem do nosso pastor, o pastor Rui, foi para o Jardim Presidente. Então, aqui a igreja do Parque América, ela houve essa liberdade. Eu me lembro, como se fosse hoje, o dia que o pastor disse, eu falo, A partir de domingo que vem, o pastor Rui passará a se reunir com a igreja do Jardim Presidente, lá no Jardim Presidente. E nesse dia ele falou, quem quer, pode ir. E quem quer, pode ficar aqui. Foi exatamente assim. Não foi uma divisão, não foi uma rebelião, foi uma ordem da liderança, para que as pessoas voluntariamente escolhessem quem queria ficar aqui e quem queria ir para lá. Como a igreja era no quintal da casa do meu pai, não é? Se você já esteve lá, ela ainda está lá, o prédio, e ela é no quintal da nossa casa. Então, o meu pai não tinha muito como escolher. Ele foi, quase que era automático a ida dele para lá. E foi ele, foi a minha mãe, e foi o Rafael, na época ainda solteiro. Eu me lembro que, nessa época, meu pai já estava aposentado, e toda a ceia, ele, ainda depois que as igrejas se tornaram em duas, ele continuou isso até quase antes de sua morte. Fazendo sabe o quê? Depois da ceia, ele pegava tudo que sobrava da ceia lá da Vila Rubi, o que sobrava da ceia aqui do Parque América, verificava com o pastor Rui, com a Terezinha, todos os irmãos que não puderam ir na ceia lá da Vila Rubi, falava com a pastora Ruth, todos os irmãos que não puderam vir na ceia aqui do Parque América, e na semana seguinte à ceia, ele saía. E aí Indo às casas desses irmãos e servindo a ceia. Essas pessoas, as quais recebiam a ceia, não eram os pastores, não eram os ministros de louvor, sabe quem eram? Os irmãos mais idosos, os irmãos que estavam doentes, os irmãos que por algum motivo não puderam vir à igreja, eram das pessoas diversas e mais simples, poderíamos dizer assim, das nossas comunidades. Que cargo nós podemos dar, ou que nome nós podemos dar para esse cargo? Servidor de ceia? Que nome chique! Eu me lembro que esse trabalho que eu estou hoje, a pessoa que me contratou, o meu diretor à época, ele me chamou para jantarmos, e acertarmos tudo, e ele falou, bom, o serviço é esse, o trabalho é esse, você vai fazer isso, tal, e eu falei, beleza, mas eu vou ser o quê? Ele falou, o nome chique da sua função, você fala com o RH, e eles vão te falar. Então, eu estou lhe falando sobre isso. qual é o nome chique dessa função? Qual é o nome que nós vamos inventar para essa função? Que pasmem, a não ser que eu não esteja sabendo, mas até onde sei, e eu já falei sobre isso aqui, há alguns anos atrás, a lacuna está aberta, e até onde sei, ela continua aberta, sabe que ninguém se propôs a assumir essa função chique dentro da igreja? servir aos irmãos que porventura não puderam vir à ceia? Eu estou dando só um exemplo, meu irmão, às vezes nós estamos tão preocupados, ah, eu quero ser aquilo lá, eu quero ser aquela função, e eu dei um exemplo do meu pai, aleatório, poderia dar de outros, ele não ia sozinho, minha mãe está aqui, ela ia junto com ele, mas tem coisas aqui na igreja que acontecem, das mais simples, até as mais sofisticadas, poderíamos dizer aqui, ou assim, e para todas essas coisas, precisam sabe do que? Pessoas. Alguns anos atrás, chegou uma irmã, nos nossos pastores, no pastor de seu, no pastor Samuel, e ela falou, eu quero fazer algo maravilhoso aqui na igreja, toda semana, e eu não aceito que vocês me paguem por isso, sabe qual é o que ela queria fazer? Lavar os banheiros, que nome chique, que nome chique nós vamos dar a essa função, que essa irmã, tão gentilmente, ou generosamente, assumiu, alguns anos atrás, aqui na nossa igreja, pode me ajudar, dar um nome chique, para essa função dela? Hã? Serva fiel, muito bom, irmão Francisco, o pastor Francisco já tinha falado ali, né, o mordomo fiel, é isso meu irmão, porque não há um nome chique, para o que você desempenha, importa que o dia que nós chegarmos diante de Deus, diante de Jesus, ele, olhe para nós, e fale, servo, fiel, você foi fiel, com aquilo que chegou nas tuas mãos, entra, para o gozo, eterno, essa é a palavra, esse tem que ser, o maior, desejo, meu e seu, em recebermos, como troféu, lá na frente, mas sabe o que nós estamos buscando? achando, ah, eu quero, ser, reconhecido, eu quero ser visto, o reino de Deus, não é ser visto, o reino de Deus, é serviço, porque tem muito serviço, nós podemos olhar, de vários ângulos, tem serviço aqui, na igreja local, tem serviço, para buscar as pessoas, que ainda não ouviram falar do evangelho, tem serviço, para ir nas cadeias, pregar o evangelho, tem serviço, para falar de Jesus, aonde eu e você, estamos trabalhando, vamos olhar para a Bíblia, o que a Bíblia, mostra de serviço, quarta-feira, pastor Rui, estava ministrando aqui, e ele falou, por exemplo, daquela menina, que servia, na casa de Namã, estavam todos desesperados, porque Namã, estava leproso, e qual foi o serviço, da serva, que serviu ali, na sua casa, simplesmente, virar para a sua esposa, e falar assim, se o meu senhor, pudesse ir, até um homem de Deus, que está em tal lugar, ele, poderia ser, curado, esse foi o serviço dela, esse foi o serviço dela, a Bíblia conta, por exemplo, já falando do tempo de Jesus, que Jesus estava, numa casa, falando com muita gente, e de repente, quatro homens, perceberam, que tinha um paralítico, que não tinha como, entrar na casa, eles foram, por cima do telhado, abriram um buraco, fizeram aquele homem, descer, chegar diante de Jesus, para ser curado, a gente nota, Jesus na história, a gente nota, o homem que foi curado, a gente nota, um monte de coisa, mas ninguém nota, que quatro homens, se não fossem eles, aquele irmão, não teria sido curado, serviço, mas quem são esses homens, o nome dele, nem está registrado, puxa vida, olha, ah, esse eu não quero, que serviço foi esse, ninguém nem, registrou o nome, dos coitadinhos, que serviço ruim, não meu irmão, serviço maravilhoso, porque por causa deles, até hoje, nós temos esse testemunho, para nos ensinar, na palavra de Deus, quatro homens, que resolveram, servir, e tantas outras vezes, que a Bíblia conta, de pessoas, que serviram assim, cujas quais, os seus nomes, não são falados, não são citados, mas serviram, é claro, que nós queremos, notar a Paulo, lógico, um homem, que escreveu, praticamente, todo, o novo testamento, deixou um pouquinho, para os outros, mas Paulo, foi, a principal pessoa, ali, para nos trazer, tudo que nós, vivemos hoje, como igreja, e como, a nova aliança, então nós olhamos, ah, eu quero ser igual Paulo, eu quero ser igual Pedro, eu quero ser igual João, não meu irmão, você precisa ser, o que Jesus, te chamou para ser, você precisa estar disposto, e eu também, a servir, aonde, for, necessário, se é para servir ceia, sirva ceia, com alegria, se é para lavar banheiros, lave banheiro, com alegria, se é para ir, com seu violão, fazer o louvor, num culto caseiro, que alguém vai ministrar, vá com seu violão, e faça, o melhor que você puder, se é para trazer, alguém para a igreja, como os irmãos, trazem, tão gentilmente, ali, o nosso irmão Elias, e depois levá-lo para casa, façamos isso, com alegria, porque nós estamos, aqui para servir, se é para herdar, plantão, em um dos nossos irmãos, que está doente, passar ali, doze horas com ele, fazendo companhia, no hospital, ou na sua casa, ou se é para levar, algum irmão enfermo, até o hospital, faça isso, com alegria, quem não se lembra, do nosso irmão, saudoso, irmão Osvaldo, que tantas vezes, tantas vezes, fez esse serviço, de levar pessoas, ao hospital, aqui na nossa igreja, Odilon, quantos irmãos, que passaram aqui por nós, com o coração, de servir, ah, mas eu quero ser, o substituto, do pastor de seu, vá se preparando, ó, ele diz que tem vaga, se você não ouviu, sabe, nós queremos, os cargos, ser vistos, ah, mas por que, que esses meninos, né, por que que o Rodrigo, tem oportunidade, de pregar, por que que, o Nilo, tão jovem, tem oportunidade, de pregar, irmão, esteja aqui, se preparando, você está vendo, só o final da história, e você precisa começar, a perceber a história toda, todos nós, estamos aqui, ah, por que que o André, fica ali, com aquele jeitão, todo pomposo, ali, organizando as coisas, e eu, sou obrigado, a chegar, e obedecê-lo, por que que não pode ser eu, ali, dando ordens, sabe, nós gostamos de ver, o final das coisas, mas nós precisamos, entender o começo delas, nós estamos aqui, e isso não há mérito nenhum, eu só estou te falando, uma situação, que tem gente, que não quer pagar, esse preço, o mais novinho, está aqui, há 30 anos, servindo, e sabe, ganhando o que? O seu graça e paz, no final do culto, e glória a Deus, por isso, nenhum de nós, está aqui, trabalhando por um salário, por que o nosso salário, não está aqui, o seu salário, não está aqui, você como servo, o que nós almejamos, é um dia, estarmos diante de Deus, e ele olhar para nós, e falar, servo bom, e fiel, esse é o nosso objetivo, servir bem a você, para que você, se sinta em casa, e servir de qualquer maneira, que nós pudermos servir, não servir relaxadamente, mas servir em qualquer oportunidade, que nós possamos, é isso que eu quero dizer, você está vendo aqui, as pessoas agora, ministrando a palavra, mas pessoas que, começaram, dando aula, na escola dominical, não é, hoje, eu falei com o Gilmar, eu falei, Gilmar, eu tenho visto, que o Paulinho, está ali apurado, coitado, só ele na bateria, e eu posso ajudar, e eu lhe peço perdão, por isso, mas, há muitos anos atrás, nós estávamos aqui, já servindo, e nós poderíamos, ter feito, como muita gente fez, ah, eu quero, eu quero a função tal, eu quero fazer aquilo, então eu vou, para outra igreja, então eu vou abrir, uma igreja, então eu vou sair daqui, para fazer outra coisa, e aí, o que nós podemos fazer, com quem resolve sair? nada, glória a Deus, são escolhas das pessoas, mas quem tem, dedicado a sua vida, a servir, aqui, com fidelidade, tem encontrado, a oportunidade de servir, com alegria, e receber o reconhecimento, de Deus, porque, não importa, para nenhum de nós, receber o reconhecimento, das pessoas, nós estamos aqui, para servir as pessoas, mas, o propósito disso, não é receber aplausos, porque nós temos, a ciência, de maneira, muito consciente, que tudo isso aqui, é para a glória, de Deus, é tudo, por causa dele, é tudo, por causa dele, João falou assim, que ele cresça, e que eu, diminua, e é exatamente isso, é exatamente isso, que ele cresça, e que nós, possamos diminuir, nós queremos, é que o nome dele, seja conhecido, nós queremos, é que o nome dele, seja engrandecido, e obviamente, nós queremos, estar inseridos nisso, como instrumentos, porque a Bíblia diz, para sermos assim, Jesus falou, tinham três homens, um recebeu, cinco talentos, o outro recebeu, dois, e o outro recebeu, um, o que recebeu, cinco, Jesus que falou isso, grandeou o outro, cinco, o que o servo, o que o senhor dele, disse, bom está, servo bom, e fiel, o que tinha dois, e fez mais dois, bom está, servo bom, e fiel, e o que tinha um, você sabe, que tem muita gente, que tem, um, dois, dez, vários talentos, e está fazendo igual, aquele irmão, aquele cabra, que tinha um só, enterrando, ah, meu talento, é tão especial, que não serve aqui, para o parque América, meu talento, é tão maravilhoso, que eu preciso, achar uma igreja, que, que me caiba, o meu talento, é tão joia, que eu só vou, para as pessoas, maravilhosas, eu não aceito, desperdiçar, o meu talento, e você sabe, que tem muita gente, talentosíssima, enterrando o seu talento, e fazendo igual aquele, que na hora que chegou, e falou assim, ah, mas eu, eu sabia, que o senhor, era tão rigoroso, tão bravo, tão, e começou a, enaltecer, aquele senhor, e não adiantou nada, porque ele falou, servo mal, você foi tão negligente, sabendo que eu, viria para cobrar, e não fez nada, então, até o que você tem, vai ser tirado, e vai ser passado, para aquele, que tem mais, onde que você, e eu, queremos estar, em que posição, que nós queremos estar, daqueles que escondem, o seu talento, ou daqueles que querem, servir da melhor maneira, com o seu talento, e eis aqui, a oportunidade que você tem, de servir no lugar, onde você, não é obrigado a nada, você, é um belo, de um voluntário, olha que coisa boa, e sabe por que, é melhor ser voluntário, do que ser um assalariado, sabe por que, é melhor ser voluntário, do que ser um assalariado, porque como assalariado, amanhã, às sete horas da manhã, eu já preciso, e sou obrigado, a estar, indo, para o escritório, da empresa, onde eu trabalho, talvez você, como assalariado, amanhã, de maneira compulsória, é obrigado, a se levantar, às cinco horas da manhã, e pegar o ônibus, pegar o trem, pegar um carro, pegar a sua moto, para ir trabalhar, de maneira compulsória, você precisa cumprir, 44 horas semanais, é isso ou não é? Gostando, ou não? tendo prazer, no seu trabalho, ou não? O mais lindo, do serviço, do reino de Deus, é que eu e você, não somos, obrigados, a nada, nós fazemos, porque nós amamos fazer, nós fazemos, porque nós queremos, e se for diferente disso, eu lhe dou um conselho, de amigo, não o faça, se você está fazendo aqui, sentindo obrigado, por favor, não faça, porque quem faz, de maneira obrigada, corre o risco, às vezes, de não fazer bem feito, corre o risco, às vezes, de estar lá na porta, sendo obrigado, a cumprir uma escala, e não dar o sorriso, que as pessoas, que vão chegar ali, merecem ver, corre o risco, de você estar aqui, tocando um instrumento, e não fazer, com a graça, ou não fazer, com a desenvoltura, ideal, que a igreja, merece receber, porque você está fazendo, obrigado, corre o risco, de você, limpar o banheiro, mais ou menos, porque você está fazendo, obrigado, então, corre o risco, de você, e servir a ceia, alguém, corre o risco, de você, e fazer a escala, de alguém, corre o risco, de você, fazer qualquer, administrar a palavra, alguém, mal feito, por isso, que a bíblia diz, tudo, o que vier a tua mão, para fazer, faz conforme, as tuas forças, faça bem feito, há um outro texto, que diz, maldito, maldito, é aquele, que fizer a obra, do senhor, de maneira, relaxada, mal feita, de qualquer jeito, então, fazer obrigado, não é legal, porque fazer obrigado, tira, a glória, do servo, meu irmão, nós estamos aqui, para servir, Jesus, ele nos ensinou, que, o organograma, não é do jeito, que as pessoas, estão acostumadas, você já viu, o organograma, sabe o que é, o organograma, é isso aqui, lá na empresa, que você trabalha, deve ter isso aqui, tem um dono, tem, o gerente A, o gerente B, tem o funcionário A, tem o funcionário B, é assim que funciona, toda empresa, é assim, não é, está aqui o irmão Francisco, ali, um empresário, que tem lá, a sua empresa, não é assim, irmão Francisco, não tem um organograma, lá, ou todo mundo, manda lá, não, não é, tem ordem, muito bem, ordem e decência, olha que bem, é assim que funciona, aí nós chegamos na igreja, e fala, puxa vida, na igreja, também tem, um organograma, aí todo mundo, quer ser, o apóstolo, eu só aceito, estar aqui, nada, abaixo disso, me interessa, mas aí Jesus veio, e sabe o que ele fez? isso aqui, ele inverteu, o organograma, para mostrar para mim, e para você, maior, é o que serve, então, se você quer ser apóstolo, sirva mais que todos os outros, se você quer ser pastor, sirva mais que todos os outros, se você quer ser ministro do louvor, sirva mais do que todos os outros, porque maior, é o que serve, não importa o cargo, importa o seu serviço, você está aqui, para uma função, e o nome dessa função, diga comigo bem alto, servir, é só isso, ah, mas eu quero, só se for na EBD, irmão, se você servir bem, aonde te colocarem para servir, o dia que você tiver oportunidade, estiver preparadinho, você vai para EBD, e vai servir muito bem lá, mas se você não souber servir bem, aonde te colocaram para servir, o dia que a oportunidade chegar, vai ter outra pessoa, que vai entrar no teu lugar, e você vai ficar para trás, porque você, não está desenvolvendo, um coração de servo, então, o meu objetivo e o seu, neste lugar, neste mundo, neste reino, do qual nós fazemos parte, é, servir, da melhor maneira, que pudermos, você entende isso? Você gosta disso? Entender é uma coisa, gostar é outra, mas nós somos servos, e às vezes, a gente confunde um pouco, a minha opinião, o que importa a minha opinião? Se você tiver o, a oportunidade, de assistir um filme, de escravidão, por exemplo, né, infelizmente, nós, tivemos, tempos, na nossa, sociedade, na humanidade, em que, existia, a escravidão, infelizmente, infelizmente, e algumas pessoas, tiveram que passar, por isso, nós não passamos, eu não passei, talvez, os nossos irmãos, mais antigos, mais velhos aqui, talvez, tenham até vivido, alguma coisa assim, mas, a nossa geração, não sabe o que é isso, escravidão, mas, existem muitos filmes, que relatam, tempos de escravidão, escravidão mesmo, onde, você tinha um dono, dono, um homem, era, o dono, do escravo, aquele escravo, ele não tinha, autoridade, nenhuma, para fazer nada, do que ele quisesse, opinião, o que é opinião, ele está ali, para servir, ele é escravo, o escravo, está, para servir, e não importa, a opinião dele, não importa, se ele gosta, não importa, se ele quer, não importa, nada, o que importa, é que o seu dono, quer, a bíblia, nunca disse, a respeito de mim, e de você, eu vos farei, escravo, você já leu isso, na bíblia, sim ou não, não, a bíblia, te diz, servo, porque servo, tem a mesma função, do escravo, servir, mas você, não é obrigado, você, é voluntário, Paulo, quando estava falando ali, na carta de Coríntios, e o capítulo 4, e o versículo 1, ele falou, vocês, sejam considerados, como ministros, e despenseiros, e aí, no versículo 2, ele fala, e todo despenseiro, se ache, fiel, aí nós falamos, puxa, que coisa bonita, que cargo legal, ministro, eu quero ser ministro, e aí, quando você vai, ler, a palavra original, ali, do ministro, é, ruperetes, sabe, o que é, ruperetes, se você já assistiu, o filme Ben Hur, você sabe, o que é, no filme Ben Hur, ele, estava junto, com um monte, de homens ali, no andar, debaixo do navio, remando, 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 e sabe, que aquele remador ganha, quando ele para de remar, porque está cansado, chicotada, remando, remando, e todo mundo tem que remar, sincronizado, Paulo falou, que na igreja, no reino, nós somos, ruperetes, remadores, de baixa categoria, estamos aqui, para servir, ah, mas eu não concordo, que esse naviozão, está indo para lá, tem mais 24 homens, remando, e eu sou, um deles, 23, quer ir para um lado, e só eu bonitão, quero ir para o outro, porque, a minha opinião, Rodrigo, o que importa, a sua opinião, o que importa, é para onde o navio, precisa ir, o que importa, é para onde o reino de Deus, precisa ir, e o reino de Deus, vai crescer, meu irmão, o reino vai avançar, queira você remar, e eu, ou não, a igreja, vai avançar, outro dia, nós cantamos aqui, nós temos cantado, os leões, não pararam a igreja, os homens, não conseguiram, derrubar a igreja, o comunismo, não tem conseguido, e não vai conseguir, derrubar a igreja, as pandemias, não conseguem, derrubar a igreja, porque nós somos, a igreja do Senhor, nós não somos, a igreja do pastor de seu, e a igreja, vai avançar, comigo, ou sem migo, ah, eu quero ir para outra direção, a igreja vai continuar na direção, que Deus quer que ela vá, ah, mas eu não concordo com essa igreja, eu vou mudar, porque, eu sou lindo demais, amém, meu irmão, a igreja vai continuar indo, para onde ela tem que ir, para onde Deus quer que ela vá, com ou sem, a sua belezura, a igreja vai avançar, a igreja não vai parar, porque a igreja, não é de homens, a igreja não é do pastor de seu, a igreja não é do Estevão Hernandes, a igreja não é do Edir Macedo, a igreja não é do Valdomiro, a igreja não é do Josué Gonçalves, a igreja não é do, de nenhum homem, a igreja é de Deus, Ele é o dono da igreja, Ele, Jesus, estabeleceu a igreja, sobre Ele, o Paulo Henrique ministrou aqui, na semana passada, e ele explicou, o texto que diz, sobre esta pedra, a minha igreja, será edificada, Jesus falando a respeito dEle, a igreja é dEle, e nós, estamos aqui para quê? Para servir, muito bom, e quem não serve para servir? Não serve, ah, mas eu sirvo sim, serve para servir? Amém, não serve para servir, meu irmão, vamos orar, para que eu e você, possamos adquirir, este coração, de servo, porque nós precisamos, servir, não faz sentido, uma igreja, que não serve, essa semana, nós estamos atendendo, uma família, e não é o Rodrigo, que está atendendo, não é o pastor de seu, ou a irmã Ruth, que estão atendendo, sabe quem está atendendo? A igreja, a igreja, os filhos, da nossa irmã, falaram, a gente precisa, não precisa de nada, não precisa de recurso, aliás, a gente pode até pagar, a gente só quer, pessoas, aqui, para ficar com a nossa mãe, eu falei, fique tranquilo, você já tem gente, até quando? Até amanhã cedo, eu falei, então, não precisa se preocupar, amanhã à noite, a igreja, já estará servindo a sua mãe, e sabe o que aconteceu? A igreja estava lá, diga a glória a Deus, sabe porquê? Porque é a igreja, não é o Rodrigo, não é o Samuel, não é o André, não é o Marcelo, não é a Honorina, não é a Cida, não é a Francisca, é a igreja, e você e eu fazemos parte, sabe do que? Da igreja, então meu irmão, nós estamos aqui, para servir, e um dia, se eu e você precisarmos, a igreja, nos servirá, porque a igreja, não é a igreja, por causa dessa caixa de som bonita, a igreja, não é a igreja, por causa desse púlpito aqui, bonito, a igreja, não é a igreja, por causa desse data show bonito, a igreja, não é a igreja, por causa de todos esses bancos, esse som, esses equipamentos, essas luzes, a igreja, é a igreja, por sua causa, a igreja, é a igreja, por causa das pessoas, a igreja, é a igreja, porque Jesus, quis estabelecer um plano, Deus, a Bíblia diz, Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha, a vida, eterna, a partir deste momento, Ele estabeleceu, a igreja, e a igreja, está firmada, e fundamentada, sobre, uma pessoa, que é o centro, de todas as coisas, não sou eu, não é você, não é nenhum de nós, é Jesus, Ele, é o dono da igreja, Ele, é o centro da igreja, Ele, é o motivo, pelo qual, a igreja, existe, e se você, como igreja, não entendeu, que você está aqui, para servir ao reino, você também, não entendeu, que está aqui, para servir a Jesus, e se algum dia, você levantou, a sua voz, para dizer, eu quero, servir a Jesus, então, o convite, está feito, você está, no melhor lugar, com as melhores, oportunidades, para servir, ao reino, ah, mas eu, não sou capaz, aí, eu dou a você, a mesma palavra, que o próprio Jesus, deu a Paulo, a graça, dele, te basta, ele, ele não chamou, competentes, e capacitados, mas ele, capacita, todos aqueles, que ele chamou, Davi, não era, tudo que Davi era, mas ele, foi lá, escolheu Davi, e capacitou Davi, todos os homens, chamados, foram capacitados, por ele, pode ler, um era gago, o outro, tinha dificuldade, em liderança, todos os homens, tinham alguma dificuldade, mas foram, capacitados, pelo próprio Deus, para executar, as suas, funções, esses homens, a Bíblia diz, que o Espírito, vinha sobre eles, esses homens, a Bíblia diz, que eles, não tinham, dentro deles, o Espírito Santo, era, uma unção, transitória, sabe, qual é a boa notícia, você, faz parte, de uma nova, aliança, muito superior, àquela, que esses homens, viveram, e, para a honra, e glória, do nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele não vem sobre você, de vez em quando, mas ele está, dentro de você, o Espírito Santo, mora dentro de você, e ele, capacita você, a fazer, todas as coisas, e o que você pode, contribuir, estando disponível, se preparando, porque que, desde sempre, você ouve aqui, nesse lugar, leia a Bíblia, meu irmão, leia a Bíblia, ore, memorize a palavra, de Deus, guarde a palavra, justamente, para que você, se prepare, esteja preparado, esteja preparado, para levar, essa palavra, a alguém, esteja preparado, para orar, por alguém, esteja preparado, para servir alguém, esteja sempre, se preparando, não ouça, coisas, que não trazem, nada de bom, para o seu intelecto, para o seu coração, ouça a palavra de Deus, porque é ela, que vai lhe gerar fé, se prepare, enquanto você, está na sua casa, enquanto você, está no seu carro, enquanto você, está, gerindo a sua vida, você não vai parar, de viver não, você não vai parar, de fazer as coisas, que você tem que fazer, nós estamos aqui, no mundo, não somos dele, mas, ainda estamos nele, temos que trabalhar, temos que fazer, as coisas, que temos que fazer, temos que criar, a nossa família, temos que estudar, temos que, avançar, temos que, angariar recursos, para sobreviver, é normal, essa é a vida, de todo mundo, mas, enquanto você, está fazendo, tudo isso, você pode, se preparar, todos os dias, porquê? porque, quanto mais, preparado, você estiver, melhor, você poderá servir, você vai, se preparando, por exemplo, com o idioma, diferente do nosso, de repente, chega alguém aqui, para pregar, e fala, outro idioma, e ele quer pregar, e não tem ninguém, para traduzir, aí você fala, eu posso, porque eu estou preparado, isso não é benção? Então, é bom se preparar, é bom você, se tornar médico, é bom você, se tornar engenheiro, quem vai falar de Jesus, para os outros médicos? Um médico, quem vai falar de Jesus, para os outros engenheiros? Um engenheiro, quem vai falar de Jesus, para um juiz? um outro juiz, e não é assim? Então, não é bom estar preparado, estar nesses lugares? É ótimo, é ótimo, então, eu lhe dou um conselho, se você puder se preparar, se prepare, ah, mas Jesus vai voltar, então, já vou parar de me preparar, não meu irmão, nós não sabemos, sabemos? Quanto que vai ser, pastor Nilo? Fale aí, mais ou menos a data, a hora, dá para saber? Não dá, não, Jesus pode voltar, hoje, mas Ele pode voltar, não dá para saber, enquanto você não sabe, o que você faz? Vá servindo, vá se preparando, vá dando o seu melhor, vá sendo igreja, amém? Vamos ser uma igreja, cada vez melhor? Sim ou não? Então, fique em pé, e vamos orar por isso, em favor de eu, e de você, como igreja, em favor de nós, nós precisamos, ser uma igreja, cada vez melhor, a Bíblia diz, que é Cristo em nós, a esperança da glória, então, você precisa se preparar, para ser uma igreja, cada vez melhor, cada vez melhor, porque, o nosso Deus, é um Deus, excelente, e Ele quer as coisas, com excelência, não é? ontem nós ouvimos aqui, Deus é um Deus detalhista, Ele quer as coisas, com excelência, não é de qualquer jeito, ah, é para Jesus, então, os irmãos, ficam aí, em espírito de oração, eu vou aqui, cantar um corinho, não meu irmão, não, porque para Jesus, não serve qualquer coisa, não, tem que ser coisa boa, excelente, a Bíblia diz, que Ele está preocupado, em fazer para mim, para você, ruas de ouro, e você vai dar, de qualquer jeito, para Ele, ah Jesus, o que eu sei fazer, é isso aqui, então, se o Senhor quiser, é isso, porque eu sou assim mesmo, não meu irmão, vamos melhorar, vamos nos preparar, vamos dar a Ele, o melhor, excelente, ah Jesus, olha, eu podia até dar 100, mas, eu vou dar 10, não, ter 100, Ele merece, o seu melhor, a Bíblia diz, que tudo, que você semear, você vai colher, se você der o melhor, sabe o que você vai colher? Adivinha, o melhor, se você der o resto, sabe o que você vai colher? O resto, quem dá presente bom, ganha presente bom, sabia disso? agora você, aí você fala, então, estou resolvido, porque eu não dou nada para ninguém, não vou ganhar presente ruim, não mesmo, não vai ganhar nada, nem ruim, nem bom, tem que semear, com a sua vida, coisa boa, o que vier a tua mão para fazer, faz bem feito, pastor Rui gosta sempre, de citar aquele texto, que diz, lança o teu pão, sobre as águas, complete para mim, pastor Francisco, porque depois de muitos dias, o acharás, lance o teu pão, sobre as águas, lance o teu pão, sobre as águas, vamos orar, ore por você, para que você seja uma igreja melhor, pai, muito obrigado, pela tua palavra, nesta noite, nós, reunidos aqui, como igreja, queremos interceder, em favor de nós mesmos, senhor, nós estamos diante de ti, expostos a tua palavra, nós podemos dizer assim, como Pedro disse, para onde iremos nós, se só tu tens palavras, de vida eterna, senhor, não há o que fazer, nós entendemos, e já está, arraigado em nosso coração, que nós somos teus filhos, teus servos, nós não queremos outra coisa, nós não queremos seguir outro caminho, nós não queremos seguir outros princípios, nós queremos seguir a tua palavra, nós cremos que o teu Espírito Santo, habita dentro de nós, e nós nesta noite, como igreja, te pedimos, senhor, nos ajuda, nós muitas vezes, somos fracos, somos teimosos, somos egoístas, muitas vezes, nós somos ainda, carnais, nós achamos, que a nossa vontade, deveria prevalecer, nós achamos, que aquilo que nós queremos, deveria, ter valor, mas senhor, nesta noite, nós te pedimos, que o senhor nos revista, de humildade, para que nós possamos reconhecer, cada um de nós, a partir de mim, que só o senhor, é Deus, só o senhor, é dono da igreja, só o senhor, tem domínio, sobre todas as coisas, e nós estamos aqui, para servir, e nós queremos, servir cada vez melhor, senhor, pai, que nós possamos, ser uma igreja, cada vez melhor, para as pessoas, que entrarem, pela primeira vez, nesse lugar, que nós possamos, ser uma igreja, cada vez melhor, para os nossos vizinhos, que nós possamos, ser uma igreja, cada vez melhor, para os nossos parentes, pai, que nós possamos, ser uma igreja, cada vez melhor, para os nossos irmãos, que precisarem da nossa ajuda, do nosso socorro, Senhor que nós possamos ser uma igreja cada vez melhor para os nossos filhos quando eles precisarem de nós, que nós possamos ser uma igreja cada vez melhor dentro da nossa casa, para o nosso marido, para a nossa esposa, que nós possamos ser uma igreja cada vez melhor para todas as pessoas que se cercam de nós, a tua palavra diz que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, amar ao teu próximo como a nós mesmos Senhor nós queremos amar o nosso próximo, nós queremos servir o nosso próximo, nós queremos entender na prática o que é ser igreja, nos ajude Senhor, ajuda as nossas fraquezas, muito obrigado porque a tua graça nos basta e a tua palavra diz que é na nossa fraqueza que o seu poder é aperfeiçoado nesta noite, sobre cada um dos nossos irmãos que está aqui, nós queremos te pedir, nos ajude que teu Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, possa nos ajudar a ser uma pessoa e uma igreja cada vez melhor, em nome de Jesus e amém amém, 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 glória a Deus então que você vá para casa com esta frase quem não serve para servir, não serve graça e paz e uma semana abençoada